A Escola Agrícola de Serra dos Amores, além de ter a horta municipal, conta também com um viveiro com várias mudas de todos os tipos, desde mudas ornamentais, a mudas de aspecto medicinal e também mudas nativas para empresas e fazendeiros. Vários tipos de mudas, nós temos essências florestais, plantas destinadas às margens de rio para evitar não só erosão, como a questão da proteção e também da biodiversidade, nós temos mudas de frutíferos, de ornamentais, de medicinais, plantas que são utilizadas no controle de praga como ninho e citronela de java, enfim, nós temos quase todos os tipos de planta. Luiz é quem faz todo o preparo das mudas do viveiro e conhece todos os aspectos agrícolas e para que serve cada tipo de muda. Nós temos mudas de plantas ornamentais, são destinadas às escolas e às vezes é uma pessoa que tem interesse, então nós temos mudas de plantas ornamentais para isso. Nós temos medicinais, porque é aquela história da medicina alternativa. Nós temos plantas aí que nós produzimos inseticida caseiro, certo? Por exemplo, nós temos aqui, nós utilizamos o broto do tomate com álcool, ele controla pulgão. Pimenta malagreta com álcool serve de controle de lagarta, certo? E também aqui nós temos ninho, que é repelente de insetos e que também hoje está sendo utilizado principalmente na medicina alternativa, na parte de veterinária, para controle de vermes, tanto parasitas internos como parasitas internos. Os projetos para escola agrícola são vários. Um delas é a federalização do colégio para ter futuros cursos agrícolas. Também a escola mantém uma estreita ligação com a EMATER, né? E a gente sempre está buscando recursos. Recentemente nós tivemos em Teofrotone, participamos da comissão do território, da cidadania, e inclusive nós tivemos a visita aqui de um grupo de lá interessado na possibilidade da escola ser uma extensão de universidade ou se transformar numa escola família agrícola.